Oito anos ela tem, pedalada perigosa, entrou no asfalto, pedalando de férias, curtindo, de repente um carro vem na traseira e pá! Mais um atropelamento acontece. E a vítima, uma criança de oito anos, vejam. A bicicletinha da criança ficou toda retorcida. A menina brincava quando foi atropelada por um carro. O acidente aconteceu na marginal da BR-467, no distrito de Sede Alvorada. O SEAT prestou socorro à garotinha de oito anos de idade. Ela teve escoriações e contusões e foi levada ao pronto atendimento pediátrico em Cascavel. O condutor do carro nada sofreu.